Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conhecer um pouquinho sobre a pileia, essa planta que ficou bem famosinha o ano passado aqui no Brasil, quando chegou. É uma planta muito bonita, essa folhagem chama atenção. Se você gostar do vídeo, deixa o seu joinha, aciona o sininho se você é inscrito, se você não é inscrito, se inscreva para o canal crescer cada vez mais. Muito obrigada a todos que já são inscritos. Assistam todo o vídeo e saibam um pouco mais sobre essa planta linda. Seu nome científico é Pileia peperomioides. Conhecida popularmente como Pileia, planta chinesa do dinheiro, planta da amizade, planta missionária e planta panqueca. Ela é nativa da China, é uma planta muito charmosa, minimalista e exótica, com suas folhas arredondadas, flutuantes, que lembram panquecas. Daí um de seus nomes populares. Ela atinge cerca de 30 centímetros de altura, seu caule é ereto, com textura suculenta, suas folhas são redondas, de cor verde brilhante, com longos pecilos, geralmente com 7 centímetros de diâmetro, mas podem chegar até 15 centímetros. Suas flores têm pouca importância ornamental. Sua luz ideal é a luz difusa, sombra ou meia sombra, tolerando apenas o sol da manhã. Por isso, é considerado uma planta ideal para apartamentos ou aqueles locais no jardim bem sombreados. Cuidado, a exposição direta aos raios solares pode queimar as suas folhas. Também não tolera geadas ou ventos fortes. Outra dica importante é a de girar o vaso de tempos em tempos, para que todos os lados sempre recebam luz. Assim, ela se desenvolverá com mais uniformidade. Outro ponto muito positivo para tê-la em casa, é que ela não é tóxica para animais como cães e gatos. Seu substrato ideal é o bem drenável, para que não acumule água nas raízes ou elas apodrecerão. Faça uma mistura de uma parte de terra, uma parte de chips de pinos e uma parte de humus de minhoca. Por ter um crescimento vertical, a espécie vai ficando pesada e pode cair. Para evitar, coloque uma estaca de apoio para a planta. A rega deve ser moderada. Regue apenas quando o substrato estiver seco, mas nunca deixe seu substrato seco por muitos dias ou a planta será prejudicada. E tem um detalhe, ela avisa quando precisa de rega. As folhas dela ficam mais caídas do que o normal, como se estivessem murchas. Lembrando também que a quantidade de regas vai depender muito da sua região, pois o clima, umidade do ar, temperatura e a luminosidade influenciam bastante no quanto a planta consumirá de água. Adubação. Você pode adubar com adubos de liberação len, como os mocote, NPK 101010 ou adubo orgânico a cada três meses. Durante o verão e a primavera é seu período de crescimento. É a melhor época para adubar, pois sua planta precisará de muita nutrição. Já no inverno, a planta entra em dormência e não há necessidade de adubá-la. Lembrando que você deve ter cuidado com o excesso de adubo, seja ele orgânico ou químico. Sempre coloque nas bordas do vaso. Sua reprodução pode ser feita por estaquia das folhas e pelas mudas que aparecem na base dos vasos. Faça o replante quando atingirem de 5 a 7 centímetros de altura. Suas originalidades. A foi conhecida na botânica e na década de 1940, o missionário norueguês Agnar Speggren a redescobriu. Coletou plantas e foi o responsável por sua introdução na Escandinávia, onde se tornou uma planta de interior bastante popular e ornamental por toda a Europa. Apesar do sucesso nos países nórdicos, ela só foi descrita e classificada formalmente nos anos 80. No Brasil, a chegada dela é mais recente. Os chineses dizem que quando a Pileia fica muito vigorosa dentro de casa, é sinal de que o dinheiro está a caminho. Também é um símbolo da amizade, sendo uma grande honra ganhar um exemplar de presente. Aqui no Brasil, é considerado um ícone da vanguarda Urban Jungle. E fica linda compondo as florestas urbanas em sacadas, apartamentos ou em casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!